Olha, atenção minha gente, a gente vai agora, presta atenção, tá? A gente vai agora ao local, ao local do corpo, hein? Onde o corpo foi encontrado lá no Colina do Sul, bonitão. O local do corpo agora, nesse momento. Cadê? Tem identificação? Será que tem? Bonitão, vai bonitão. Cidade em ação. Tô de volta. Tô de volta, assim a perícia foi feita aqui na cena onde o corpo foi encontrado. Vamos começar aqui. Agora a entrevista é de bonito para bonito, hein? Com o delegado, doutor Bruno Victor, delegado de homicídios, que veio ao local. Doutor Bruno, aqui põe informação, né, doutor Bruno? Aqui, só dependendo mesmo do trabalho da perícia e da decrópita, vocês vão poder ter aí elementos suficientes para começar uma investigação mais aprofundada. É, exatamente. Ainda há elementos bem especiais, perfunctórios. A gente viu, percebeu realmente o estado de decomposição. Então, doutor Igor Ramalho, perito que foi acionado, nos informou que aproximadamente 15 dias o fato ocorreu. Não há vestígios de violência, né, mas as investigações e análise pericial onde não foi concluída, ainda o exame cadavete que vai ser feito, para a gente poder ter mais elementos sobre a investigação e dar andamento a uma conclusão mais concreta. Então, doutor Bruno, pela condição do corpo, não deu para ver se foi vítima de arma de fogo, arma branca, nada disso pode ser conselhado aqui, né? É, infelizmente não, até porque o estado avançado é um ferimento de arma de fogo, arma branca, ela provoca o sangramento e é justamente esse local que se inicia a decomposição, o ataque de animais, inclusive, que estavam na área. Isso pode atrapalhar justamente a análise pericial no local. Obrigado, doutor Bruno. Pessoas que tiveram familiares desaparecidas, procurem o IPC para tentar identificar o corpo, né? É, exatamente. É outra posição, é outro dado que a gente vai fazer o levantamento da investigação de segmento, né? Então, está aí, vai ser investigado, está aí o delegado da Polícia Civil, vai continuar as investigações. Agora, eu acho o seguinte, viu? Aí deve ser algum acerto de conta. Só pode ser, entendeu? Algum acerto de conta. Então, vamos aguardar. Rapaz, é fogo, né?